Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Camargo. Já dá aquela moral e se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra ficar por dentro das notícias do seu clube. Não vejo muito delas no ar, sigo na foto pra cima o bumbum, homem contrata as mais ordinária, uma não cola, uma não me afasta, volta a limpar na chuteira dourada, do melhor do mundo, rei da evoada, peço e respeito o suor que eu deixo nessa camisa, tenta se jogar pelo menos um texto que hoje eu dei por essa camisa. 10, construí palácio, uma estátua única com os meus. 10, sanguinário, inveja o meu sucesso, Deus me guia, meu guerreiro de fé, Tem que em rabisco da cana, nas cindas, nas cindas, vejo com uma cor pelo ar. Diferente menino Ronaldinho, que a vida pobre teve pra pedalar. Chama meu mano, já tá pagodinho, sabe muito sobre o que eu perdi falar. De mais tarde, vai rolar, Tiaguinho, ligou hoje e toca ele sambar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Miguelina, que saudade, minha mãe que bateu. As orações da minha senhora. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Miguelina, que saudade, minha mãe que bateu. As orações da minha senhora. Tropa do fio, juca e subiu o balão. Baila no baile sem perder a postura. Sabe como é que eu faço assim de ladrão? Só cruza o braço, ela vem com a cintura. Bola pra um lado e goleiro pro outro. Camisa 10 e no braço a faixa. Que põe a bola onde a curuja dorme. Não tem um goleiro no mundo que acha. 99 chapéu no zagueiro. Marcou com amarelo, era a primeira vez. Época marcante com o Galvão na narração. Só olha o que ele fez, olha o que ele fez. Fazer essa é uma honra pra mim. Não existe uma palavra que descreve. Eu, Ronaldinho, você é tanta inspiração. Que eu tenho um topo a 90 tatuado na pele. 2004, três chapéus seguidos. Coitado, Carlinho foi sozinho de bonde. Muitos afirmam que aquele zagueiro Está procurando a bola até hoje. 2005, melhor do mundo em dois anos seguidos. Melhor de tudo é só quem que eu te digo. Vou marcar gol e samba bem na cara dos meus inimigos. Samba gaúcho, tropa do bruxo. Só dando puxo no verde de luxo. Dibri, dibri, dibri na concorrência. Pode avisar que é o puro do puro. Deixo no verso a sincera homenagem. Todo esse amor da nação brasileira. Joga 10, joga lindo. Ronaldinho de Assis Moreira. Deixa a vida me levar, a vida lava eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Miguelina, que saudade, minha mãe que bateu. As orações da minha senhora. Deixa a vida me levar, a vida lava eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Miguelina, que saudade, minha mãe que bateu. As orações da minha senhora. Alguna coisa minha senhora Alguna coisa minha senhora